O programa é a morte de uma mulher trans aqui na capital. Presta atenção nessa história, pra que você não seja vítima, principalmente aquelas pessoas mais jovens, aquelas pessoas mais vaidosas, que estão em busca da beleza, mas que nem sempre estão atentas aos riscos à saúde. Essa mulher trans passou mal depois de fazer um procedimento, segundo as investigações, numa clínica clandestina. Ela decidiu colocar silicone industrial na perna. Foi fatal. O silicone industrial, minha gente, já diz, é pra indústria, não é pra usar no corpo. Ele é altamente tóxico e muita gente já morreu por conta disso. Agora a polícia está investigando o caso. Hoje pela manhã, o repórter João Tiago esteve na central de polícia e também na casa onde a vítima morava. Bora ver. Maís Andrade, mulher trans da cidade de Cajazeiras, morreu na manhã desta quarta-feira no Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa em decorrência de complicações acontecidas após uma cirurgia plástica realizada em uma clínica clandestina. A delegacia de homicídios aqui na central de polícia está investigando o caso, tentando descobrir quem seriam os responsáveis por esta clínica, quem teria sido a pessoa responsável por realizar a cirurgia. Várias pessoas já foram ouvidas. Os policiais estiveram no Hospital de Trauma na noite desta quarta-feira. E durante a madrugada desta quinta-feira, várias testemunhas, amigos da própria Maísa e pessoas do Hospital de Emergência e Trauma foram ouvidos para trazer mais informações sobre este caso. Há duas semanas, Maísa estava morando nesta casa aqui, que já foi um centro de beleza. E agora é uma casa de passagem para jovens transexuais que vêm a João Pessoa, principalmente para fazer programas. Maísa estava duas semanas nesta residência, fazia programas aqui na cidade de João Pessoa para juntar dinheiro para este procedimento. Ela era muito reservada, segundo a dona da casa, que não quis gravar entrevista. Mas Maísa passou por este procedimento sem informar ninguém. Chegou na casa na terça-feira, depois de ter passado de um dia para o outro, desaparecida. Na terça-feira mesmo, à noite, ela passou mal. Começou a ter convulsões. A proprietária da casa chamou o SAMU, pegou a Maísa e levou para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa. No hospital, Maísa infelizmente não resistiu e morreu. Tá aí, né? A Maísa que já era linda demais, mas não estava satisfeita, né? Ela, que é da cidade de Cajazeiras, a Herley tem muito contato com o povo do sertão. E disse que lá na cidade não se fala em outra coisa, a não ser a morte da Maísa. Uma morte muito precoce. Olha só como ela era bonita. E depois desse procedimento infeliz, que ela estava aqui em João Pessoa, fazendo programa para isso, e acabou morrendo. Olha, hoje pela manhã, a Pauliana Sorrentino conversou com o diretor do Hospital de Trauma, que foi onde a Maísa recebeu os primeiros socorros. Bora ver o que ele disse. Logo após ser encaminhada aqui para o Hospital de Emergência e Trauma, a senadora Humberto Lucena, a Maísa Andrade, de apenas 34 anos, foi logo encaminhada aqui para a área vermelha da unidade de saúde. E quem estava também fazendo o acompanhamento dessa equipe era o diretor do trauma, o doutor Laécio Braganti. Doutor Laécio, aparentemente, como é que estava a Maísa, assim que ela deu entrada aqui na unidade de saúde? Chegou numa condição clínica gravíssima. Já entubada, respirando com a ajuda de aparelhos, e com a pressão sanguínea muito baixa, e também a oxigenação sanguínea em níveis críticos, numa condição de risco imediato à vida. Observando o corpo da Maísa, deu para observar alguma perfuração que indicasse que tivesse tido a introdução desse silicone industrial? Sim, era uma paciente que observamos o estado geral aparentemente bom, porém, com pontos sugestivos e bem sugestivos de infiltração subcutânea de substância silicone industrial. Em que parte do corpo? Já tinha sinais de infiltração em várias partes do corpo, mas agudamente o que identificamos foi na face anterior da coxa, das duas coxas. E sinais de entrada desse silicone industrial seriam na área das coxas dela? Exatamente, na face anterior da coxa, por infiltração com seringa, dois pontos que ainda minavam um pouco dessa secreção dessa substância. Na parte da pele, dava para observar se tinha alguma alteração, alguma espessura diferente, alguma lesão? Sim, percebemos ondulações anormais próprias do acúmulo dessa substância na região subcutânea, das duas coxas, na região de panturrilha, região glútea e também de seios. O que efetivamente fez com que ela acabasse não resistindo a tudo isso? Essa substância, além de extremamente tóxica, por ser líquida, ela é rapidamente absorvida pela rede venosa e rede linfática e que infelizmente chega a parar totalmente no pulmão, provocando obstrução local e impedindo o fluxo sanguíneo e consequentemente levando toda essa catástrofe. Todo esse processo acabou sendo muito rápido porque ela deu entrada aqui após as 17 horas e por volta da meia-noite já haviam sido constatados aí o óbito dela? Foi. Ela deu entrada às 16 horas e 50 minutos e foi a óbito, foi constatado o óbito às 0,55. O senhor, como médico especialista, diretor aqui do Hospital de Trauma, qual a orientação para essas pessoas que infelizmente acabam se arriscando nesses procedimentos estéticos, mas de forma não profissional? Exatamente. Lembramos a esses jovens que a injeção dessas substâncias são extremamente perigosas. É extremamente perigosa pelo fato de que há sempre absorção provocando uma catástrofe ao nível pulmonar e consequentemente levando a óbito. Então, recomendamos, nesse caso, que procure as instituições públicas que têm recurso para auxiliar nesse processo e jamais utilizar essa substância para provocar, alterar a sua forma normal do corpo. Muito obrigada, doutor Laércio. Bom trabalho para o senhor. Parabéns a todos que integram aí ao Hospital de Emergência e Trauma, que participaram desse atendimento, mas que infelizmente a Maísa de Andrade, uma mulher trans de 34 anos, acabou não resistindo após ter passado por um procedimento de introdução de silicone industrial no próprio corpo. Pauliana Sorrentino para o tambal da gente. Olha só como a Maísa era linda. Eu vou pedir para a minha diretora, a Gleijane, colocar aí na tela uma dessas fotos da Maísa. Olha só como ela é linda. Dá para perceber que ela já tinha alguma prótese de silicone. A gente não sabe se é um silicone industrial, acredito que não. Acredito que para o seio ela teria usado aí a prótese correta. Extremamente linda, mas não estava satisfeita com o corpo. E isso acontece muito. Tem acontecido com muita frequência nessa nossa sociedade, em que a imagem é tão valorizada, em que existe aí a busca pelo corpo perfeito. Essa jovem trans, que é da cidade de Cajazeira, saiu lá do interior com esse sonho de fazer esse procedimento aqui na capital. Para isso, minha gente, ela estava se prostituindo aqui em João Pessoa, fazendo programa para ter dinheiro de fazer esse procedimento que tirou a vida dela. O médico, ele consegue explicar bem a ação dessa substância no corpo. Ele conseguiu explicar bem para a Polina Sorrentino. Primeiro que essa substância, ela não é aplicada de forma cirúrgica, com todo um aparato médico e hospitalar. Ela é aplicada com seringa, é um líquido. E aí esse líquido acaba sendo absorvido pelo corpo, é levado pela corrente sanguínea, pelo sistema linfático até o nosso pulmão. E isso impede, minha gente, a troca de oxigênio, a troca gasosa. Eu imagino que essa moça, essa trans, essa mulher trans, ela sofreu muito nos seus últimos momentos de vida, sem conseguir respirar, agonizando mesmo. Uma morte terrível. E a gente não quer que isso aconteça com você. É por isso que algumas tragédias servem de lição. É por isso que em algumas tragédias a gente faz questão de mostrar, explicar, enfatizar, para que você, que cultiva a beleza, continue cultivando se isso te faz bem. Mas só faça um procedimento se você tiver segurança, porque a saúde está em primeiro lugar. Como a Maísa fez esse procedimento numa clínica clandestina, essa foi a informação que a gente recebeu? Isso é um caso de polícia. E agora a delegacia de homicídios está investigando essa história. A repórter Pauliana Sorrentino conversou com o delegado Carlos Otton, que está com esse caso. Pauliana. Karen, minha delegacia de homicídios não foi acionada, mas tomou partido quando soube da morte da Maísa Andrade. E o delegado Carlos Otton, juntamente com os agentes, se encaminharam para o hospital de trauma, já para fazer os primeiros levantamentos relacionados à morte dessa mulher trans. Delegado, esse caso pode ser tratado como homicídio? É muito preliminar ainda, né? Mas, casos como esse já acontecido, a doutrina trata, de fato, como homicídio. O que se discute é que tipo de homicídio. Se culposo, se doluso, por dólar eventual. E aí se discute em que circunstâncias foi cometido, em que tipo de estabelecimento comercial foi cometido, se a pessoa tem habilitação para fazer esse procedimento. Ou seja, são coisas que têm que se confirmarem para que a gente faça uma leitura jurídica do fato com mais certeza. E como vocês se anteciparam em relação às investigações, então, deu tempo para solicitar o exame cadavérico? Deu tempo para ir até o hospital onde o corpo da Maísa permaneceu por algum tempo? O que é que pode ser visto? O que é que pode ser analisado por vocês já de forma prévia? Isso. Nossa preocupação inicial, como a gente começou a tomar conhecimento pela imprensa, era de ir imediatamente ao hospital. Então, a equipe plantonista, através do delegado Alexandre Fernandes, foi de pronto ao hospital de trauma. E, de imediato, já disse que o corpo não seria liberado, para ser encaminhado ao gemol, através de requisição de exame cadavérico, e fazer a autópsia para que o perito aponte, de fato, qual foi a causa mortes. E a gente possa associar ao que já vem sendo informado, que a morte tem relação com uma suposta aplicação de silicone industrial no corpo da vítula. Caso seja confirmada essa aplicação suposta do silicone industrial, vocês partirão para a tentativa de identificação desse local? Se esse local teria autorização para estar funcionando, ou se serviria de forma clandestina? Como é que vai ser o procedimento, caso seja confirmada essa causa da morte? Independente da confirmação. A gente já está trabalhando nesse sentido. A ideia é saber, ainda que as pessoas não tenham culpa pelo que cometeu, a gente precisa saber quem estava com ela, quem fez o procedimento, aonde esse procedimento foi feito. Então, todas essas diligências estão sendo feitas de forma muito cuidadosa pela delegacia de homicídios, para que a gente possa esgotar o fato em toda a sua extensão e delimitar a conduta de cada pessoa e a responsabilidade criminal de cada pessoa, caso exista, caso se confirme que foi um fato criminoso. Agora, fica também um alerta, né, delegado, para que essas pessoas ou futuros clientes desses estabelecimentos possam tomar até mesmo esse caso da Maísa como um exemplo a não ser feito. Fica um exemplo para os dois lados. Para quem faz isso de forma clandestina, aplica e ganha dinheiro com isso, e também para as pessoas que se submetem a esse procedimento. Em virtude de procedimentos estéticos serem muito caros, acabam se submetendo a isso, para fazer um procedimento que, em tese, o resultado seria o mesmo, por um valor irrisório na frente do que é o valor correto, feito em hospital, por médico habilitado, e acaba arriscando a própria vida. Tá certo, delegado. Muito obrigada. Bom trabalho para o senhor. Lembrando, viu, Carine, que a Maísa já teria passado por diversos outros procedimentos, não se sabe se em clínicas legalizadas ou estabelecimentos clandestinos. Então, fica o alerta que a gente fez lá no Hospital de Emergência e Trauma, através do diretor do Hospital de Trauma, em relação a esse tipo de procedimento clandestino, irregular, inadequado, vem como também um alerta aqui das autoridades policiais. Pauliana Sorrentino, para o tambal da gente. É, acontece muitas vezes da pessoa fazer o procedimento, e ali naquele primeiro procedimento não tem nenhuma consequência mais grave, aí pensa que dá para fazer um outro, aí aplica um pouco mais da substância do que na primeira vez, e tem uma hora que o corpo não aguenta. É assim que acontece. É o barato que sai caro. Mas tem preço, minha gente, que não tem como você pagar, que é a vida. A vida não tem como você ter de volta. Agora já foi. A Maísa não volta mais para casa, a não ser num caixão. Tenho certeza que não era isso que ela procurava. Então essa tragédia serve sim de alerta. A gente já falou o quanto que é arriscado para a saúde implantar o silicone industrial. Vamos ver agora como é o procedimento correto, tá bom? Porque a nossa repórter Vanessa Braz vai falar com a gente agora ao vivo, ela que está com uma cirurgia plástica, uma profissional habilitada. Vanessa, boa tarde. Oi, Karine. Boa tarde para você e a todos que nos acompanham no Tambaú da Gente. Então, Karine, só puxando um pouquinho com relação a esse caso, vale salientar que o uso desse silicone industrial não é feito apenas pelas pessoas trans. Eu vou conversar agora com a Mirelle Cambuim, ela que é cirurgiã plástica, e ela estava conversando aqui comigo pouco antes e dizendo que até mulheres buscam esse tipo de procedimento e se colocam em risco tentando buscar uma economia, mas coloca a vida em risco. Isso. Boa tarde a todos. Exatamente. E os pacientes, né, nessa busca por uma melhora do contorno corporal, da sua aparência, infelizmente, às vezes, eles buscam alternativas que não sejam os médicos em si. E aí, no seu consultório, já recebeu vários pacientes que tentaram contornar essa situação de utilizar esse silicone industrial e acabou tendo algum tipo de má formação? Sim, a gente recebe no consultório esses pacientes que acabam injetando, né, o silicone industrial, tanto nas pálpebras, quanto na mama, quanto nos próprios glúteos, e causam consequências, e eles acabam nos procurando para tentar melhorar um pouco. E aí, nessa busca, acaba indo buscar um profissional habilitado, que deveria ser o correto desde o início. Esse procedimento de um paciente se submeter a uma cirurgia, é um procedimento que é acompanhado e existe todo um procedimento antes para analisar a saúde daquela pessoa até que a cirurgia, de fato, seja feita. Isso, Vanessa. A gente sempre preza muito pela segurança do paciente, né? Então, o paciente tem que estar bem, os exames pré-operatórios deles têm que estar bem para poder ser submetido a uma cirurgia plástica, né? O médico tem que ser um médico habilitado, um cirurgião plástico, né, de verdade, com cinco anos de formação para isso. E como é que as pessoas podem ter acesso a essa informação, buscar se, de fato, aquele profissional que eu fui ser consultada, ele é credenciado? Isso. Os pacientes, eles podem entrar no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e lá tem uma parte que fala encontre o seu médico. Ele pode digitar lá o nome do médico e saber se ele realmente é um cirurgião plástico e se ele é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E aí, esses profissionais, certamente, utilizam materiais que são autorizados pela vigilância. Isso, isso. Nós não somos, né? Nós não usamos o silicone industrial, não é permitido isso. Mas existem outros métodos, né, que podem melhorar o contorno corporal com segurança para o paciente. É um procedimento que, hoje em dia, tem barateado ao longo dos anos? Sim, a gente vê que, ao longo dos anos, nos últimos 20 anos, tem se tornado bem mais acessível para os pacientes a cirurgia plástica. Com relação às pessoas entrarem em contato, a produção pediu para vocês repetirem novamente o site. Qual o endereço que as pessoas podem ter acesso a esses profissionais credenciados? É www.sociedadebrasileirodecirurgiaplástica.com.br. Ok, então, lá a gente pode ter acesso realmente a esses profissionais e buscar, de fato, um serviço de qualidade e com segurança. Porque todo tipo de cirurgia, ela é arriscada. E se não for com um profissional qualificado, a situação é muito mais arriscada. Sim, exatamente isso, Vanessa. Toda cirurgia tem o seu risco inerente, né? A gente tenta, de toda forma, diminuir esses riscos, né? E é isso que acontece. Ok, muito obrigada, então, pelas informações. Carine, volto com você aí no estúdio com esse alerta. Todas as pessoas, não só o público trans, que deseja fazer essa mudança corporal, mas também mulheres e homens que também têm essa preocupação com a estética, quer fazer algum tipo de intervenção, mas que faça com um profissional qualificado e credenciado. Volto com você. Obrigada, Vanessa, pelas informações. Agradecer também à doutora Mireille Camboim, que se deslocou aí até onde a nossa equipe de reportagem está para falar sobre esse assunto tão importante. E aí, minha gente, tem muito médico, que é médico, mas não é especializado em cirurgia plástica. Então, ele não é habilitado para esse tipo de procedimento. É muito importante que você, ao decidir fazer um procedimento como esse, antes, entre lá no site, pesquise se ele é habilitado. E outra dica importante, vai lá nas redes sociais, procura informações sobre esse médico, vê o comentário das pacientes, se elas aprovaram, se deu certo, busque o máximo de informações para que você faça esse procedimento com segurança. Saúde acima de tudo, tá certo? Agora a gente muda de assunto, fala sobre os serviços.